E aí galera do blog Nejo, já faz tempo que tem muita gente pedindo entrevista com essas duas meninas aqui que a gente, eu tava falando até com o pai delas, aqui em Berlândia é engraçado que os melhores artistas da cidade a gente vê muito pouco por aqui, é raro assim, geralmente eu encontro por exemplo o Diego Vitor Hugo mais fora da cidade, o Lucas Reis Itaz mais fora da cidade, entre outros nomes e essas meninas se destacaram muito aí recentemente por uma aparição, uma temporada aí do The Voice Kids foram grandes destaques e desde então a galera pôde conhecer esse talento delas o que é mais assim emocionante, que é talento sertanejo nato mesmo, daquele da aveia que elas defendem a bandeira como, acho que nenhuma dupla defende a bandeira do sertanejão mesmo, ainda mais dessa idade que eu falo assim a idade que elas tem, serem tão jovens, defender da forma que elas defendem, é raríssimo ver geralmente o pessoal descamba um pouco mais pro comercial, mas assim, aquela coisa mais moderninha elas tem o jeito de cantar que lembra das grandes duplas, irmãs Barbosa, irmãs Freitas e tudo mais e defende essa bandeira com unhas e dentes e tocam com ninguém tava aqui brincando aqui antes da entrevista, pelo amor de Deus, vai tocar assim lá longe fazendo show no Brasil inteiro aí, sempre pra grandes públicos e admiradas por grandes artistas eu vou contar uma coisa que elas não sabem que eu nem falei esses dias quem foi dando notícia delas pra mim, falou, nossa, aquela dupla de Berlândia é boa demais eu, qual delas? Lorena e Rafael, ela escutou o dia, passa a madrugada ouvindo sabe quem que era? Zezé de Camargo, vendo essas meninas a noite inteira tô aqui com elas, Lorena e Rafael Oi, tudo bem? Prazerão estar aqui com vocês pra quem ainda não nos conhece, né? Eu sou a Lorena Eu sou a Rafaela, prazerão estar aqui desde o início dessa entrevista, queremos te agradecer pelo carinho conosco pela disponibilidade também, né? do BlogNation de estar vindo aqui poder conhecer mais sobre o trabalho de Lorena e Rafaela e mostrar pra essa moçada aí que gosta da boa música sertaneja, né? Isso E é, que eu falo assim, conheço essas meninas acompanho desde pequena, assim, nos programas aqui da região e tal e esse crescimento delas é notório, assim pra quem gosta do sertanejo, quem vive a cidade aqui e ver isso acontecer é muito bom sempre o pessoal fala nossa, mas as meninas estão indo bem estão crescendo, crescendo, crescendo e ver vocês cada vez alçando voos mais altos é muito bom se quiser começar já cantando uma moda pra galera ver essa doela abençoada de vocês Fazer a nossa singela homenagem ao saudoso Goiá e ao nosso querido Coromandel um dos maiores poetas de toda de toda música sertaneja de todos os tempos e essa música está no nosso terceiro CD, né, Lô? Isso Horário do Mundo, é Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na água e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estamos sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Da vida gostosa do interior Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Eu vi os canários nos marcam pais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta dos montes formando espirais Vi tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele tubúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mala era assim Por fim me entreguei a um sono profundo E a hora do mundo cair sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia não me encontrei Beijo eu menino com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Agora sabia que eu sou meu Sou sua rainha e você é o meu rei Então é um negócio assim que eu sempre tive Desde sempre o pessoal pedindo pra conversar com vocês E a gente alinhando assim Demorei até alinhar porque correria demais aqui na cidade É engraçado porque é mais difícil gravar com a galera daqui Com os de fora Aqui o pessoal geralmente chama A gente aproveita alguma gravação e já grava Grava alguma entrevista Ou quando o pessoal de fora vem aqui Mas aqui em Uberlândia é difícil gravar com o pessoal daqui Mas sempre planejando o que eu gostaria de conversar com vocês Uma das dúvidas que eu tenho com relação a dupla É sobre o estilo Vocês defendem a bandeira sertaneja Total O estilo de cantar O repertório Não existe assim Eu sei que dentro da família de vocês Essa é a essência de vocês Mas o pessoal de fora Outras pessoas Existe alguma pressão Até quando vocês foram pra Globo, por exemplo Fazer o The Voice Kids Aquela pressão pra cantar coisa mais moderna Às vezes mudar o estilo de cantar Mais antigo, né O estilo mais tradicional Pra um estilo mais moderno Vocês passaram por algum tipo de cobrança nesse sentido já? São 13 anos de carreira Vindo aí na contramão Do que o mercado oferece hoje, né Isso E a gente faz um trabalho Um trabalho que a gente gosta Então você tem mais carreira que a sua idade Quando você tinha quando você começou? Quatro anos Comecei com quatro anos me apresentando solo E o Rafaela E a Lorena me viu cantando E ela é mais velha, né E eu mais nova Quem comecei a música E a Lorena me viu cantar Decidimos formar uma dupla Lorena e Rafaela Nós já temos seis CDs gravados Cortes CD, inclusive É um tributo a Milionário José Rico Por ser uma das duplas que Principal nos influenciaram Do que a gente gosta Do que a gente faz Nas músicas O nosso repertório O jeito de cantar O nosso quinto CD é totalmente autoral A gente vai trazendo a levada mais nova Mas coisas que a gente tem vontade De conversar com as pessoas De celebrar nas famílias O nosso trabalho é livre para todos os públicos E assim Pelo menos eu particularmente Nunca me senti pressionada Mesmo com as pessoas falando Por exemplo Existe muito essa de Se você quer fazer sucesso Você tem que estar dentro Do que o mercado propõe Você tem que se enturmar O pessoal tem uma noção de sucesso Meio equivocada, né O pessoal acha que sucesso É uma coisa geral Só que o sucesso depende aqui O que você acha que é sucesso na sua vida Exatamente O que a gente está feliz fazendo, né Exatamente Só o que o seu pai contando Dos shows que vocês estão fazendo O cachê que já está vendendo E se isso não é sucesso Deus me livre então De ter sucesso na vida E só E Algum Já teve algum episódio mais sério De alguém chegar firme E falar assim Ou por exemplo Algum contratante Eu vou contratar Mas só se cantar música Universitária, por exemplo Sabe o que mais acontece? É de um contratante Ligar pra gente e falar Eu vou contratar Mas tem que ser só modão No repertório O pessoal que vem procurar Lorena e Rafaela Já sabe, né Então o nosso público São pessoas que gostam De sertanejo tradicional Já aconteceu, claro As pessoas virem questionar O nosso trabalho Por que não cantamos Músicas universitárias Ou da atualidade Mas nós temos O nosso trabalho autoral Que tem a nossa levada jovem também Só que as letras As nossas canções Os nossos ritmos São leves São coisas que a gente Tem vontade de conversar Com o nosso público Ou com as famílias Algo pra acrescentar A gente procura sempre Cantar um repertório Bem diversificado No show Ou de música erudita Porque daí a gente procura Abranger o maior público possível Independente da idade Respeitamos todos os estilos E acredito também Que o universitário Venha pra somar Com o sertanejo tradicional Aumentando o público O alcance Vai mais uma moda pra nós aí Na hora Tardes Morenas de Mato Grosso Com a rainha do meu destino Fui conhecer o Jardim de Alá Onde nas cores das madrugadas Ainda canta os sabiões Tardes Morenas de Mato Grosso A paz do mundo A paz do mundo Achei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo de Mato Grosso Domingo triste da despedida A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que era o outro alguém? Mais um amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Travei de modo tão caprichoso Aquele lindo rosto formoso Olhar manhoso de quem quer ver Adeus rainha Mato Grosso Adeus rainha Mato Grosso E não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca na minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gachinha tão carinhosa Estátua viva escutar Adeus menina de fala franca Diga que tenha graça Pureza e pão Cada garça vão Cada um vão Ela até brinca vendo, né? Ela vai... Tá lindo Então vai saindo Como se fosse ela sozinha, né? Todas as músicas que a gente toca Saem de um jeito diferente É, mas é bonito demais Como é que é a questão do estudo? Vocês estudam a música há quanto tempo? Desde sempre? Porque você vê que o seu estilo de tocar É de quem estuda mesmo o tempo inteiro, né? Fala pra gente como é que é isso Ou você nem estuda É só em casa tirar a música? Como é que é? O nosso pai que nos ensinou a cantar Nos ensinou a tocar violão E o resto, com o passar do tempo As apresentações que a gente vai fazendo A gente vai aprendendo, né? Nas estradas A gente, assim, aprende por escutar Pelo menos eu, quando vou tirar um solo Ou pegar uma música A gente não lê, por exemplo Lê partitura Ou estuda no teórico É de ouvir Se chamam de autodidata, né? É isso? Assim que vai... E vai tudo sozinho É, a gente escuta A gente sempre Desde a nossa infância Foi escutando música sertaneja Então A gente escuta e sai tocando É engraçado aqui, uma curiosidade Tem um vizinho aqui que é anti-sertaneja Aí elas começam a cantar os baltões É um vizinho, liga o rock Liga o rock No máximo É muito clichê essa situação, né? A dupla sertaneja por excelência Aqui na casa Aqui, numa casa E do lado é o roqueiro Mas quanto a... Vocês falaram que tem muita influência Do Milionário Zé Rico Mas e feminina? Quais são as grandes influências Femininas pra vocês? Desde o início dos tempos Nós temos a presença das mulheres Na música sertaneja Gosto demais Eu sou muito fã de Cascatinha e Iana Da Iana Pra mim é uma cantora excelente Da nossa saudosa Inesita Barroso Roberta Miranda Duo Cirema Duo Glacial também com a minha Também tem Duo Irmão Celeste As irmãs Galvão Irmãs Barbosa Irmãs Freitas Então todo sertanejo feminino Que vem atravessando gerações Também abrindo espaço Caminho Que hoje as mulheres Possam também estar na mídia A gente sente Essas influências femininas também E é bom, né? Sempre estar conhecendo É bom Nossa música sertaneja Ela é muito extensa Ela precisa ser cultivada Tem um baú aí De artistas e de histórias Que dá pra se inspirar E quando que começou Assim a ida da dupla Pros programas de Jesus Já chegaram a passar Em outros programas Antes do The Voice Kids Ou foi o primeiro? Sim Nesses três anos de carreira Nós nos apresentamos muito No Raul Gil Acho que a nossa infância Toda foi no Raul Gil Aí lá eu lembro A TV Aparecida No programa do Kleber Oliveira Os programas regionais Daqui também Nos inícios de carreira Também com o nosso grande amigo Padre Alessandro Inclusive dia 29 agora Terça-feira Saremos com ele Lá na Rede Vida Então no Ratinho No Ratinho também Estilo Santos O que mais? Um punhado Tenho bastante Mas assim Programa da Inesita Barroso Viola Mediola Vocês chegaram aí na Inesita Deu tempo de ir? Sim Deu tempo de ir Assim que às vezes Isso que é bom Que eu tenho uma frustração Que eu cantava Meu sonho na vida Era fazer Inesita Não cheguei a ter Realizar esse sonho Mas é bom saber Que vocês conseguiram ir lá A tempo assim E conta pra mim Como é que foi Antes de cantar Contar Cantar Pode cantar Pode cantar Uma de Milionário José Rica Agora? Agora? Não Peguei toque Mas não sei Será que ela está pensando Pode ser ré Moreninho lindo Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo Sente Sem que não sei viver Se eu perder seus beijos Firo querido Que vou morrer Vou sofrer Por ti Por ti Vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Eu quero morrer Morininho lindo Se tu soubesses Isso o quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo Não vivo sem ti Sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder seus beijos Juro querido Que vou morrer Vou sofrer Por ti Por ti Vou sofrer Se for meu destino Não apaixonado Eu quero morrer Essa música está no nosso quarto CD A tributo Só de músicas milionárias É rico E sobre o trabalho autoral Que vocês falaram assim Como é que tem sido Essa escolha De material autoral Mais próprio Vocês procuram gravar Músicas de vocês Ou são de outros compositores Como é que é A escolha do repertório Autoral da dupla Nosso quinto CD Ele é 100% autoral São seis músicas minhas Foi o primeiro CD que vocês gravaram Só autoral Somente músicas autorais Seis minhas Seis da Rafaela E a última De nós duas É Que é Políticos de Terceiro Mundo Que está viralizando aí Eu ia falar dessa música Essa música Está bombando ainda Se viralizou total A gente quer falar dela Mas Conta um pouco Dessa escolha do repertório Como é que é a definição Do repertório Que vocês vão cantar Autoral O que vocês preferem cantar O que vocês priorizam No caso A gente tem músicas românticas E músicas também Eu acho que Em questão de estilo De compositor Sou mais romântica A Lorena Ela é mais verdadeira Ela traz As músicas da Lorena Tem muitas reflexões Sobre a vida No nosso quinto CD Tem seus próprios monstros Do amor que Deus deu aos homens E no sexto CD Que agora é música de trabalho E a Ondas da Vida São músicas de reflexão Sobre a vida mesmo A gente tem a nossa A pensadora Pensadora em casa Canta uma dessas aí Antes a gente fala Da polícia de terceiro mundo No céu hoje brilha a estrela maior Estou sentindo que não estou só Estou sentindo que não estou só O amor que Deus deu aos homens Ser feliz é reconhecer Que apesar das coisas tristes Ainda vale a pena viver É saber que mesmo estando longe Ainda há para onde voltar E que quando se faz por amor Sempre acima do mal estará Se a cor da pele For insignificante E prevalecer E prevalecer O brilho No olhar No mundo Não haverá Guerra A cada nova Primavera O amor que Deus deu aos homens Ser feliz é reconhecer Que apesar das coisas tristes Ainda vale a pena viver É saber É saber que mesmo estando longe Ainda há para onde voltar E que quando se faz por amor Sempre acima do mal estará Ainda há para onde voltar E que quando se faz por amor Ainda não vai voltar eu deixo por mim a conta. Modão eu gosto. Sinto prazer enorme de cantar modão. E a Lorena tem uma leveza na voz dela, uma suavidade. Nos shows a gente faz de música erudita, a moda de viola. E a sensibilidade, né? Acho que nós temos umas diferenças aí de voz, mas que se completam. Acredito eu. Como é que é a receptividade que eu falo assim? Quando aparece uma dupla jovem demais, assim, com essa bandeira levantando tão bem, o pessoal sertanejo parece que eles falam nossa, graças a Deus, chegou alguém. Aí quando chega nos eventos vem aqueles antigos, tudo nossa, e começa a falar, fazer propaganda e tal. Como é que é a receptividade então, junto com essa galera das antigas, quando você chega às vezes em algum evento que estão outros artistas mais tradicionais, como que é a reação deles quando vê vocês, o tratamento até no dia a dia, como é que é a relação? Todos os lugares que a gente foi se apresentar, que nós fomos muitas vezes homenagear esses artistas e a gente recebeu um presente muito maior que foi o reconhecimento e uma admiração recíproca e é uma honra para a gente que passa a nossa carreira toda homenageando os grandes poetas os grandes intérpretes os grandes cantores e dos lugares que a gente foi nós fomos muito bem recebidas pelos nossos ídolos no aniversário de sete anos eu pedi para o meu pai falei para ele que eu não queria presente queria conhecer Milionário José Rico eu tinha sete anos eu queria, queria de todo jeito e a gente conseguiu eles estavam se apresentando aqui em Uberlândia e meu pai conseguiu no show, no Camarul e meu pai conseguiu que nós participássemos que a gente fosse lá assistir e aí fui lá com um amigo Tostão a gente conheceu eles no Camarulho e a gente entrou cantando entramos cantando uma música de Milionário José Rico e ele ficou doido e aí na hora do show ele chamou a gente no palco e meu pai assim procurando, ele chamando a gente olha, essa noite conheci ele falou assim essa noite conheci duas gatinhas e a nossa música sertaneja não está perdida ele começou a fazer contar uma história de como conheceu a gente ali naquele momento aconteceu nosso pai procurando a gente no meio do povo e a gente subindo lá terminando de subir lá no palco e a gente foi lá para dar uma palhinha e a gente foi fazer uma palhinha e acabamos cantando três músicas junto com eles no show foi marcante aproveitar que eu quero pedir uma deles que eu gosto demais Águas da Saudade na hora sustenido, né? Nessas águas paradas e calmas que demonstram poesia em tudo sinto um turbião em minha alma que às vezes quase fico pura contemplando esta bela paisagem que conforta o meu coração Sobre as águas Sobre as águas eu vejo a imagem de quem deu-me esta solidão Nessas águas tranquila e serena que é a causa da minha paixão Estas águas voam Estas águas voam minha marana que foi dona do meu coração Estas águas voam Que ela relava Hoje dorme no fundo das águas A mulher que eu mais adorava Hoje é a razão desta mágoa Toda noite em grande agonia Adormeço chorando de dor Recordando as juras Que um dia Ela fez ao me dar o seu amor Hoje ela está junto de Deus Me espera quando eu chegar E os lábios que já foram meus Novamente eu irei beijar Nossa, essa é a música das minhas favoritas Do mundo A música que eu mais gosto Bonita demais essa letra Linda demais Muito massa Falar agora sobre o The Voice Que querendo ou não Foi o que meio que Abriu os olhos do Brasil Pra vocês de definitivo Que é Globo O pessoal já olha diferente Apesar de muita gente já conhecer vocês Quem é do sertanejo e tal Que lá meio que abriu Uma porta ainda maior Vocês sentiram isso? Ou realmente já Como é que foi a diferença do programa na vida de vocês? Como é que foi a passagem por lá? Conviver com o pessoal lá Os Carlinhos Brown Que era o técnico de vocês Sim Como é que foi a convivência com ele? Como é que ele via isso? Por ele ser um cara de fora do sertanejo Mas ter uma musicalidade muito forte Assim uma ligação com outros segmentos Como é que ele via a musicalidade de vocês Nos bastidores? O que que ele falava? Quero que vocês resumam essa passagem Pro The Voice Kids Foi diferente pelo fato da gente entrar É... É... Olhar outros estilos, né? Olhar outras vertentes Pessoas que tem outras histórias Em outros estilos de música Serviu como aprendizado, né? De uma experiência muito bacana Porque a Globo, como você mesmo disse É uma vitrine muito grande, né? E a nossa intenção Longe de competir Longe de nada É pela vitrine E pela experiência De poder estar convivendo com artistas Como o Carlinhos Brown Que é um ser humano brilhante, né? Que tem nas conversas Que ele sempre tem nos bastidores Sempre um cara que transmite pra gente Muita luz Muita sabedoria E muita humildade também No pouco que a gente pode conversar com ele E a gente percebe isso, né? E foi muito bacana Pelo fato da gente ter Entrado em contato com outros estilos E trazer isso pra nossa praia Nossa, demais! E de lá pra cá O que vocês sentiram de diferença na carreira? Se sentiram A questão até de valorização Até financeira Que eu falo de cachê e tudo mais Deu pra dar um up assim? Ou é mais assim Foi mais pela paixão mesmo De quem queria ver vocês lá e tudo mais Que vocês sentiram depois o carinho aumentar? Como é que foi isso? Acredito que o que o The Voice mais somou pra gente A visibilidade somou sim Pelo fato da gente agora nos programas De outros lugares que a Unify É uma coisa que conta na bagagem, né? Mas nós fomos pra lá já com 13 anos Doze anos de carreira, né? Então a gente já foi pra lá bem experiente Já foi pra lá já com o nosso próprio público Então foi algo mais marcante pra quem já nos acompanha Fala dessa música agora que viralizou Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo, né? Que viralizou nas redes sociais Facebook tá com milhões de visualizações Seu pai tá comentando Tocando até no transporte público lá em São Paulo E fala sobre o momento atual da política E música de vocês duas Conta a história dessa música um pouco E depois o que vocês cantam? Essa música, nós estávamos fechando o nosso quinto CD E passando por um momento difícil na nossa política E a ideia dessa música nasceu de um descontentamento Nasceu de uma decepção Que como pessoas, como cidadãos Nós enfrentamos nesse cenário político atual De corrupção, de desigualdade E a gente queria mostrar pras pessoas também Ou dar uma música pras pessoas usarem Como forma de protesto, sabe? Porque nosso país é um país maravilhoso Um país tropical Um país com muitas culturas diferentes Um país com uma potência muito grande E acaba que os nossos representantes Não estão cumprindo o papel do progresso, né? O papel da ordem e do progresso E o nosso descontentamento como pessoas De trabalhadores que tentam levar comida pra casa Que estão trabalhando, que estão tentando se manter E existe essa desigualdade, essa corrupção Essa falha no sistema Então a música política de terceiro mundo Veio pra representar esse descontentamento E fazer esse protesto, né? Com esse cenário que a gente tá enfrentando hoje na política Cantando pra galera conhecer Quem ainda não teve a oportunidade de ver aí Mesmo tendo viralizado Às vezes alguém não assistiu Tô passando 20 milhões de acessos já no Facebook Graças a Deus, política de terceiro mundo A vida do justo não vai um centavo Que o ser honesto seja bem-aventurado Nesse país corrupto Individado De beleza e cultura Nem sempre valorizado Cidadão levanta cedo Para ver o seu salário Ser roubado Por pessoas que não fazem seu trabalho Quem tem maior orgulho em dizer Sou do Senado Mas por trás da cara boa Só tem verba desviar O povo está cansado O povo está cansado de aguentar todo esse peso Carregando nas costas quem devia estar preso Para obter justiça veio o plano lavajato Condenando e punindo nenhum ser apertoado Nas escolas e hospitais o dinheiro é roubado Para encher conta bancária Do político folgado Resultado da ganância É a falta de recursos A situação citada Insuportável para muitos Pela grande campanha Se tornam famosos Mas esquecem das crianças Jovens e idosos É proposta a escolha Entre o sujo e o banal Só a cara é diferente O resultado é igual Esquecem que muitos Vivem da pobreza Se arriscando Para ter o pão sagrado em sua mesa O peso dos deveres Do trabalhador aguenta Mesmo sabendo que Dupista nos representa Damos nossa confiança Há pessoas no Congresso Por isso estamos hoje Afundados no regresso Para garantir silêncio Funcionários subornados São ladrões de gravata Em um sistema fraudado Hoje você sabe tudo E amanhã não sabe nada É assim que uma mente Por um cheque é comprada Promessas de obras Todas sem fundo Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo Eu acho que o estilo de composição de vocês As músicas autorais Pende mais pro rock 80 Legião Do que o próprio É engraçado isso Uma música dessa Uma banda de rock das antigas Ia resgatar até uma época Que deu uma sumida Do rock que eu falo Vou falar A entrevista está chegando perto de encerrar Porque elas tem uma rotina de lives aqui Até quero falar isso Como é que é esse negócio de fazer lives sempre De estar sempre na internet ali Fazendo as lives no Facebook E no Instagram no caso Sempre com horário firme Como é que é seguir essa rotina? Todo artista sabe da importância Que é da ferramenta de trabalho Que é a internet Que facilita demais Você leva sua música pro Brasil inteiro Assim em questão de segundos Em cliques E a gente mantém uma rotina de todas as quintas-feiras A partir das 20 horas A gente faz uma transmissão na nossa página Que é Lorena e Rafaela Oficial Ao vivo de mais ou menos uma hora Mais ou menos uma hora e meia né A gente faz essa transmissão Todas as quintas-feiras A gente já tem o público lá garantido Todas as quintas-feiras E a gente tem as nossas rotinas de shows Eu, a Lorena já formou Mas eu tenho meus estudos Tenho alguns outros a fazeres Mas mesmo assim Todas as quintas-feiras A gente faz questão de estar com o pessoal Inclusive igual semana passada Eu tava gripada Tava sem condição de cantar Mas a Lorena fez a primeira voz Então a gente faz de tudo Pra não faltar esse compromisso E você lembra esse estilo De vocês poderem trocar Eu lembro muito O Ed Brito e Samuel Eles tem disso Quando o Ed Brito O Samuel assume E canta alto também pra caramba E é modão Eu tenho um desafio Eu quero colocar vocês nesse desafio Eu tenho uma ideia De fazer no blog nele Assim só em vídeo Desafios com as duplas Meio que assim É uma disputa saudável Vê quem sabe mais moda E colocar as duplas disputando Assim Vou colocar vocês na listinha Eu quero colocar vocês O Ed Brito e Samuel O Jorge Henrique Rodrigo O Fred e Liel Duplas e artistas Que sabem muita coisa Que tem um repertório extenso Que aí Agora vai aquela Vai aquela Pra ver quem vai acertando mais Quem vai cantando mais E sempre duplas que cantam muito Igual vocês Quero agradecer muito Essa oportunidade De estar falando com vocês Agradecer o Lázaro aqui também Por ter aberto as portas Da casa de vocês Nossa que agradeceu É um orgulho pra mim Poder saber que Não só porque vocês São de Uberlândia Estar levantando a bandeira Da música sertaneja Mas saber desse talento Poder divulgar mais ainda Do que já é divulgado Desse talento Pro Brasil inteiro Poder abrir Pelo menos esse espacinho No blog Nejo Mostrar um pouco Do sertanejo de verdade Que o Zé Henrique fala Não morreu mesmo Falava né Não morreu Tá vivo Você vê essas meninas aqui Que são de ouro Se vocês quiserem cantar alguma moda Pra fechar aqui Deixar algum regato pra galera Fica à vontade Na hora queremos agradecer Pelo carinho conosco né Isso Pela paciência com a Lorena e Rafaela Todo o pessoal Que acompanha o blog Nejo Convidar vocês A estarem sempre presentes aqui Né Lô Isso Convidar o pessoal também A curtir as músicas de Lorena e Rafaela Pedir nas rádios da sua cidade E da sua região Tudo o que vocês quiserem Plataforma digital Acessária Lorena e Rafaela oficial E tudo Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho conosco Se quiser fazer algum pedido Também de música Você gosta de Milionário José Rico? É Gosto, deixa eu pensar Do José Rico Eu gosto levando a vida Mas é mais clichêzona Eu queria um creme Que quase ninguém costuma cantar Mas antes eu queria só perguntar Que eu esqueci Existe algum plano de DVD Alguma coisa assim? Nós temos 6 CDs gravados DVD a gente ainda não tem Temos projetos ainda futuros E mais tarde a gente vai divulgando Pra galera Né Lê? Uhum Nós cantávamos Já que você gosta Do lado B Do repertório né Essa eu quero cantar Minha prece Minha prece Enquanto existir Uma mão amiga A me amparar Eu não cairei Enquanto no céu Uma estrela a brilhar Nas trevas não ficarei Enquanto existir motivo Que é a razão pra gente lutar Em frente seguirei E derrota jamais irei gritar Na jornada com o tempo passando Não vou avisando em quem vai devagar Pois quem corre às vezes se cansa E nem sempre alcança o primeiro lugar Pela luta da sobrevivência Nem sempre a tendência é um final feliz Pense bem, pois não somos eternos Chegou o fim, merecermos o inferno Não lastimemos se o mestre se quis Lorena e Rafaela no blog Nejo, valeu gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!